A gente repete, é por isso que eu pejo com a equipe, com a pet Coritiba e Flamengo Bom, é um jogo pra você ligado na Globo Essa noite tem gringo de campeão Vai arriscar o chute Faz Coritiba Faz abertura pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar Tenta achar o caminho pra chegar à área Foi lá, deu duro, deu Brigou pela bola, conseguiu ganhar Mais abertura pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar Vai ter que resolver sozinho a parada Cabeçou Cabeçou Coritiba Coritiba Vai arriscar o chute Bate ao quente Coritiba Coritiba Aí, goleando Coritiba Aí, goleando Coritiba E tem que fazer isso mesmo Paciência, mas com o objetivo de ir sempre em direção ao gol Flamengo Flamengo O juiz pegou a falta Lindo o lance O juiz pegou a falta Flamengo Flamengo Agora autorizou Troca o bola Coritiba Tenta achar o caminho pra chegar à área E vai tocando o bolo 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 Lindo o lance E vai tocando o bolo Também pra fazer o corte E vai tocando o bolo Lindo o jogador Muito mais quantidade do que qualidade Lindo o jogador muito mais Muito aplicado na parte tática Fez o corte Tenta organizar o lance É uma oportunidade dessa bola aérea Cabeçou Acabou num bando certo o lance Tenta organizar o lance Vem o cruzamento pra dentro da área Cabeçou Faz abertura Faz abertura pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar Boa bola cruzada Boa bola cruzada na área Bateu Flamengo Flamengo Coritiba Tenta achar o caminho pra chegar à área Coritiba 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 Sai tocando o curto E vai tocando o bolo E vai tocando o bolo E vai tocando o bolo Bateu pro gol Faz a defesa Faz a defesa Coritiba 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 No final de semana tem UFC na tela da Globo Vitor Belfort contra John Jones A luta vai ser uma e meia da manhã A exibição pela TV Globo Uma e meia da manhã Já na madrugada de domingo Vale a pena hein Vitor Belfort e John Jones É a atração Coritiba É óbvia preocupação Inatural Coritiba Coritiba Faz a abertura Pra um espaço muito mais Livre aqui pra jogar Lindo lance Lindo lance Tenta achar o caminho pra chegar à área Mandar a bola pra longe Boa bola Mandou pra longe E novamente O passe não é preciso Coritiba É amor e feliz Coritiba 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 E vai tocando bola Bola venenosa lá pra dentro da área Fiamengo A entrada desse jogador Eu acho que dá um algo mais Porque além da habilidade É um jogador que tem uma boa visão De jogo E pode fazer jogadas combinadas E pode fazer jogadas combinadas Não somente as jogadas individuais Boa bola Cabeceou Não fez o golpe Um pouquinho Coritiba Faz a abertura Pra um espaço muito mais Livre aqui pra jogar O fim esperando o rebote Passou no primeiro lance Já foi acertado Tenta achar o caminho pra chegar à área Coritiba Coritiba Vai arriscar o chute Bateu Gol Coritiba Faz valer a superioridade A vontade Flamengo Aí Boleando E tem que fazer isso mesmo É paciência Mas com o objetivo De ir sempre em direção ao gol Chute de fora Saiu pra fazer a defesa Faz a defesa Virou o jogo Manda a bola pra longe Troca a bola Troca a bola Até o quente Gol Coritiba Só pra dar mais emoção O bem Flamengo Flamengo Já na madrugada de domingo Vale a pena hein Victor Belfort e John Jones É a atração É a atração Agora o contra-ataque Bateu pro gol Lindo o lance Lindo o lance E vai tocando bola Tenta organizar o lance Tenta organizar o lance O Juza marca a falta Vai marcar a falta Cruzamento pra área Coritiba Coritiba E vai tocando bola Acabou mandando um certo lance Vai arriscar o chute O Fio esperando o rebote Olha o toque de cabeça Pro gol Bate bem na bola Pega firme Dá um empurro Pega firme no gol Coritiba Coritiba E se continuar assim Não faz mais Porque existe uma fragilidade absurda E uma diferença muito grande Em suas duas equipes Coritiba 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 Boa bola, foi abusado e competente E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo Num jogo muito bem disputado Vibrante Grande jogo né Casa Grande jogo, fantástico Era aquilo que a gente esperava mesmo Na atualidade, é isso aí Obrigado a todos, grande abraço Globo, a gente se liga em você